Olá, eu sou a Felícia. Meu nome significa felicidade. Quando eu nasci, a minha mamãe e meu papai ficaram tristes, porque antecipei meu nascimento. Para entender tudo isso, precisamos voltar em maio de 2017. Esse bonitão de barba com pinta de galã, de cinema, é meu papai, mas ainda ele não sabe. E essa mulher linda de cabelos castanhos é minha mamãe. Em outubro de 2017, eles se casaram, mas eu já tinha 4 meses. Foi lindo o casamento. Estavam todos presentes da minha família, que eu ainda iria conhecer. Minha mamãe, por ser muito nova, teve infecção e passou por vários probleminhas. Eu estava crescendo dentro dela. Dia 17 de janeiro de 2018, a bolsa da mamãe estourou. Eu fui levada às pressas para a cirurgia. Eu nasci com 29 semanas e pesando 1,480 kg. Sem vida, mas o doutor fez reanimação e eu voltei. Depois fui internada na UTI neonatal da Santa Casa de Limeira, onde fiquei por 44 dias. Meus primeiros dias de vida não foram fáceis, não. Tive que lutar muito para estar com vocês aqui hoje. Minha mamãe chorou muito quando recebeu alta do hospital e teve que ir embora sem mim. Todos os dias, meu papai e minha mamãe e meus avós vieram ver como eu estava. Eles não sabem, mas quando falavam comigo, eu escutava tudo. Eu sabia que eles me amavam muito. Também escutavam o vovô Carlinhos e a vovó Valéria falando, Você é pequenina, mas vai crescer e ficar forte. Minhas tias Beatriz e Rayane e minha prima que é Letícia não podiam me visitar, mas estavam pensando em mim. Eu só não entendia porque meu avô Carlos Pansieri ficava dizendo todas as vezes, Eu te amo minha pescadora. O que é isso mamãe? Minha vovó Ziane sempre muito preocupada e atenciosa. Me visitava todos os dias e quando chegava dizia, Oi minha princesa. Como falei, tenho muita vontade de viver, lutei muito para estar aqui. Tive muitas complicações, tendo 5 apneias em um único dia. A primeira na frente da minha tia Brenda. A segunda na frente dos meus avós. A terceira na frente do meu papai e da minha vovó Valéria. A quarta eu estava mamando o meu peito da minha mamãe. E por fim a quinta, eu estava dentro de uma incubadora. Foram muitos momentos difíceis, vários profissionais cuidaram de mim 24 horas por dia. Hoje eu tenho muita saúde, sou uma vitoriosa graças a meu Deus que me deu a vida. Hoje eu completo um aninho. Isso significa muito para mim e para minha família. Essas são apenas as primeiras páginas do livro de minha vida. Aprendi desde pequenininha que para viver precisamos lutar muito. Eu vou crescer, estudar, me formar, namorar, casar e ser feliz. É isso que importa nessa vida. Obrigada a todos vocês que estão aqui hoje. Eu amo minha vida. Oi Felícia. Eu te desejo um feliz aniversário. Eu adorei fazer um vidinho para você contando essa história. Eu te amo muito e eu te desejo um feliz aniversário.